Odontoarte. Planos odontológicos. Unimed Ceará. Cuidar de você. Esse é o plano. Lojas Eletromóveis. Em Quixeramubim, Senador Pompeu. O barato é só aqui. Essa é a Cocalc. Uma empresa da gente. Brinzanete. Levando o mundo até você. Super pra você. O supermercado da sua família. Nesta Sexta-feira Santa, os animais aqui do Zoológico São Francisco, do município de Canindé, receberam uma certa surpresa até. Isso porque eles foram presenteados com alguns presentes do dia de Páscoa. Eram ovos de Páscoa, presentezinhos embalados, que foram dados aos nossos animaizinhos aqui do Zoológico São Francisco. Não eram ovos de Páscoa literais, feitos de chocolate, até porque a gente sabe que alguns animais não podem comer isso, faz mal pra eles. Eram, na verdade, carne, plantas, que foram decorados com a temática da Páscoa. Para incentivar os animais aqui do Zoológico a testar os seus conhecimentos, era uma atividade dinâmica até. As tintas que foram utilizadas para confeccionar os presentes, eram tintas que não afetavam nem um pouco a saúde dos animais. Eram tintas decorativas, utilizadas para decorar bolos, decorar doces. Então, podem ficar tranquilos que os nossos animaizinhos estão bem. Foi um momento muito bonito, muito divertido. Nas imagens que os senhores conferem aí, dá pra ver que os animais estão curiosos com relação ao que é aquilo que está ali na frente deles. Eles nunca viram aquilo. Mas é um momento bonito, um momento descontraído, né? Valorizando os nossos animaizinhos aqui do Zoológico São Francisco de Canindé. Essa atividade teve como objetivo, principalmente, testar os conhecimentos dos animais, testar o seu intelecto, fazer com que eles pensem, fiquem curiosos de ver o que tem naquela caixa, o que tem naquele presente, naquela embalagem. E no final, os animais, além de se divertirem, ainda saíram bem alimentados. Esta foi uma atividade realizada aqui pelo Zoológico de Canindé para, justamente, incentivar esta, digamos, brincadeira com os nossos animaizinhos aqui do Zoológico. Bom, deixamos, então, este momento muito bonito até para os nossos animais aqui do nosso Zoológico. Diretamente aqui do Zoológico São Francisco de Canindé, João Lucas retornando para os estúdios.